Sério? Mas por que ele fez isso? Pra que ela não pudesse ver, como é que ele faz aquele truque? Não é nenhum truque, pai. O que acha que é então, Vilo, mágica? Que é um sinal como sua mãe pensa. Eu não acho que é. A verdade é que eu já estou de saco cheio desse novo fazendeiro. Eu só queria que ele pegasse os seus balões estúpidos e desce-o fora daqui bem rápido. Vou falar com ela. Querida, eu sinto muito. Seus balões não são estúpidos. O seu pai é que é um estúpido. Me perdoa? Pai, se eu te contar uma coisa, promete que vai guardar segredo? Posso contar só pra uma? O que é? Meu balão laranja. Está vivo. É mesmo? É sim. Ele pode voar sozinho e até dorme na minha cama. Ele até consegue entender o que eu digo. Não há...